Pec Mania, o melhor da música retro Mixagens DJ Ivan Davis Pec Mania, Pec Mania Pec Mania Alô? É da rádio? É sim, meu jovem! Eu queria pedir uma música romântica Música romântica? Tudo bem! Qual é a música que você deseja? Só tá meio ruim pra mim Ó, meu amigo, aqui não é programa de desabafo, não Se você tá ruim, não tem problema, mas Aqui é pra pedir músicas Sim, a música que eu quero é essa Só tá meio ruim pra mim Que música seria essa? É aquela assim, ó Só tá meio ruim pra mim Música 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 Música